Hoje é boa tarde. Agora eu vou dar a segunda dica de leitura do livro. Essa dica, na verdade, é fornecida pelo próprio narrador e protagonista, o ex-Jagunso Riobaldo. A certa altura, na narrativa, ele diz para o doutor, tudo é e não é. Olha, o Rosa era um crítico feroz da razão cartesiana. Ele era, na verdade, um heraclitiano. Ele gostava de perceber a mudança das coisas. Numa passagem muito linda, ele vai dizer que a coisa mais bonita do mundo é que as pessoas não estão terminadas, elas podem sempre mudar. Então, nós devemos perceber que, no livro, é a mudança que é enfocada. Logo, um dos primeiros parágrafos, ele fala da mandioca. E ele diz que tem a mandioca brava e a mandioca boa. A mandioca brava é venenosa. Se você comer, você pode passar mal ou até morrer. Só que a mandioca brava, de tanto ser plantada, às vezes pode virar a mandioca boa. E a mandioca boa, sempre naquele solo, sendo semeada, 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 pode virar a mandioca ruim. Então, parece que ele não está falando da mandioca, né? Mas, na verdade, ele está falando da possibilidade de transformação do bem no mal e do mal no bem. Então, primeiro, ele fala de um caos, ele cita um caos, né? Só que sem avisar o leitor. Ele fala da mandioca e tal. Dois parágrafos depois, ele cita o caos do Aleixo, né? O Aleixo era um sujeito realmente muito mal. Ele tinha uns peixes num lago que ele jogava comida todo dia. E um dia, para se divertir, ele mata um velhinho e joga lá o velhinho para ser comido pelos peixes dele. E talvez por conta dessa maldade, os filhos dele pegam uma doença nos olhos e ficam todos cegos. E aí o Aleixo vira, né? A gente vê por aí, o Aleixo vira um fanático religioso. E aí só fala em Deus, só reza o tempo todo. Embora o Riobaldo questione, poxa... Quer dizer, para ele ficar bom, precisava acontecer isso com os filhos. Aí o cumpadre que ele é mãe, que é espírita, dá uma outra explicação, né? A gente já vê aí a mandioca brava virar a mandioca boa. E depois ele dá um outro exemplo. O Pedro Pindó. Ao contrário do Aleixo, era um homem bom. Mas tinha um filho, eu voltei, e tinha um diabo no corpo. E esse filho vivia fazendo maldade. E o Pedro Pindó e a minha mulher começam a bater na criança. A bater, bater, bater sistematicamente. Primeiro a bater para castigar. Mas depois a bater com gosto. Até chamando as pessoas para verem. Se regozijando na dor do menino. Aí a gente já tem um exemplo de como a mandioca boa pode virar mandioca brava. Então, cabe ao leitor fazer esse trabalho. Perceber que tudo o que ele fala, tudo o que o Rosa escreve, tudo o que ele coloca na boca do Riobaldo, é por um propósito. Vai ser em algum momento costurado, vai ser em algum momento relacionado. O leitor tem que estar pensando o tempo todo. E que tem que estar usando essa máxima. Tudo é e não é. A gente tem que estar pensando no outro lado das coisas. Se você fizer isso lendo romance, você com certeza vai entender muito melhor o Grande Sertão Veredas. Então, essa é a minha segunda dica de leitura. Tudo é e não é. Não é minha não, é do Riobaldo mesmo. Mas eu roubei para mim, para dar para vocês. Tá bom? Obrigado.